Estamos de volta, agora 9 horas 37 minutos, manhã de quinta-feira, é isso mesmo né, a Rondônia Rural Show tá me dando uma, tem hora que dá uma, dá aqueles brancos né, mas na verdade que é muita agitação, quarto dia né, Rondônia Rural Show, muito agitado e conversando com as pessoas ontem e hoje já agora de manhã, as pessoas têm dito que o movimento parece que aumentou de ontem pra hoje, a coisa realmente tá nessa reta final, indo pra reta final da Rondônia Rural Show, muito mais agitada. Nós estamos ao vivo pelo Giparaná Notícias e mais 18 sites a partir de agora pouquinho né, e vamos ficar durante todo o dia conversando, como eu digo, com os atores que fazem acontecer a 10ª Rural Show Internacional. Eu vou conversar agora com o presidente da Cooper Vecala, eu vou ler ali na camiseta dele, tá bem certinho ali, Cooperativa de Produção e Extrativismo Sustentável da Floresta Indígena Vecala Igarapé Lourdes. O José Palá Gavião está aqui conosco já, e ele vai explicar, vai falar da cooperativa, das ações, e ele já me disse aqui que é a primeira vez que a cooperativa está vindo com um stand muito bem montado ali, com uma equipe grande trabalhando nessa semana de Rondônia Rural Show. Bom dia, prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, bom dia a todos. Eu quero agradecer pelo convite que a gente está aqui para participar com vocês, né. É a primeira vez que a gente está participando do Rondônia Rural Show. É uma oportunidade para a gente trazer o nosso produto, para a gente demonstrar o nosso produto, a produta que a gente trabalha através da cooperativa, e a gente só tem a agradecer o governador por esse espaço que ele nos deu, e pelos parceiros, o juiz, né, o Maximiliano, pessoa importante nessa construção da Maloca, e o povo gavião, os cooperados da Cooper Vecala, que são as pessoas que levantaram essa estrutura aí no espaço Rondônia Rural Show. A gente só tem a agradecer eles e o prefeito aqui de Jiparaná, Isaú Fonseca, e a gente tem agradecido muito, a gente agradece muito ele. José, o povo gavião muito bem representado aqui, o que faz a cooperativa, quantos são os associados hoje da cooperativa, o que a cooperativa está expondo aqui, você falou, na Maloca que foi montada ali. O que está sendo exposto lá? É muito importante a gente demonstrar para o povo brasileiro, para o povo do estado de Rondônia, o produto que a gente trabalha, sócio-biodiversidade, valorizando o produto que a gente tem, valorizando o produto que o nosso cooperado trabalha, que os indígenas trabalham há muitos anos, a gente trabalha com a castanha, açaí, borracha, artesanatos e sementes florestais, que geram renda para o nosso cooperado. E hoje a gente está trabalhando bastante com a castanha, sempre a gente vem trabalhando, e a gente quer um mercado fixo para que a gente possa comercializar de uma forma, valor agregado, para ajudar a nossa comunidade e nosso cooperado. Quando você fala da castanha, a castanha é, vamos dizer assim, buscada, ela é captada lá na floresta, e você tem uma ideia assim, claro que você teria, você comanda lá, qual é a capacidade anual, se a gente levar em conta, que é produzido lá e já é conseguido, de alguma forma é trazido aqui para a cidade? Então, é sempre, cada safra, cada ano que a gente trabalha, a coleta de castanha, a gente coleta 150 toneladas ou 100 toneladas de castanha, é uma quantidade que a gente pode atender o mercado, a demanda do mercado, é o que falta, a agregação do valor. É um valor até interessante, a coletada aí, você falou 100? É, 100 toneladas, 150 toneladas por ano. Por ano. É, às vezes a gente chega até mais, dependendo a... Hoje já tem comércio para esse produto que é coletado lá, essas 100 toneladas, já existe um comércio? A luta é essa, para conseguir um comércio fixo hoje já existe. Exatamente, o desafio hoje é o mercado fixo. Não tem ainda? Não tem, a gente não tem. A gente não tem o mercado fixo que a gente pode entregar direto, mas a gente tem as empresas que podem comprar ali quantidade X, e a gente não quer isso, a gente quer a empresa que pode atender a nossa demanda e a gente atender a demanda deles também, da empresa. Porque o produto, a matéria-prima, que no caso é a castanha, vocês têm lá? A gente tem. A gente tem o grande potencial da terra indígena em Garapé Lourde e outros produtos também, os produtos que eu falo também, os produtos agrícolas, a gente tem a lavoura de banana, café e cacau, a gente está tendo agora. E a gente precisa chegar no mercado para oferecer a qualidade do produto orgânico que a gente tem e atender a demanda. José, você falou também do açaí, que é forte também lá. Sim. Também já tem o... Qual que é a capacidade de coleta que tem hoje lá para o açaí? E já tem o mercado também fixo ou também é uma batalha? É um desafio ainda para nós, um desafio para nós ainda. O produto a gente tem. No ano passado a gente teve experiência de vender para... Os pessoal local aqui de Paraná mesmo, foi coletado 150 latas, 200 latas de açaí nativo. Lata de quantos quilos? Lata de... É litros, né? Não, não, 12 quilos. 12 quilos. 12 quilos, que a gente chama lata. E é um produto que a gente tem de grande potencial na terra indígena também. E o que falta também é o mercado. Um mercado fixo para a gente poder comercializar e vender para essa empresa. E a banana, a banana que vocês produzem, qual é a banana? A banana da terra, a banana maçã, qual é? A gente tem diversos. Diversos. O que a gente tem mais é a banana de fritar. A gente tem grande quantidade de banana fritar. E falta mercado ainda. E também a logística do produto até a cidade. Trazer da aldeia, trazer da aldeia para a cidade. Esse desafio que a gente tem ainda. Mas com certeza a gente vai conseguir esse transporte para trazer o produto aqui na cidade. Só para que as pessoas que estão assistindo agora, José, para entender quando você fala dessa questão da logística para trazer da aldeia para a cidade. Para quem está assistindo agora e não consegue entender a geografia. Onde fica a terra gavião? A terra de onde sai esse material para chegar aqui em Giparaná? Fica em que região? Fica entre Jaru, entre Giparaná? Só para a gente tentar entender e imaginar assim a distância. Sim, sim. É muito importante a gente falar a localização, né? A terra indígena, Igarapelude, pertence ao município de Paraná, à cidade de Rondônia. Onde a cooperativa trabalha, a gente tem 60 quilômetros daqui de Paraná. E o deslocamento, o acesso é bom para poder chegar aqui no município de Paraná e entre os outros municípios aqui no estado de Rondônia. Fica a 65 quilômetros. Mas eu não consegui entender e indo para onde. Eu estou aqui em Giparaná, eu saio aqui em sentido Cacoal, sentido Jaru, onde que é? Como é que eu chego lá? Sentido Nova Colina. Nova Colina. Nova Colina, linha 78. Aí 60 quilômetros. A terra indígena, Igarapelude, faz de vista com o estado de Mato Grosso. É a única área da terra indígena mais próxima aqui de Giparaná. Legal. José, foi um prazer falar com você. Mas antes de encerrar, queria te perguntar aqui, você está com a maloca ali montadinha. O que está expondo lá? A gente tem vários produtos ali, artesanato, olho de Copaíba, banana mesmo, acará, o produto que a gente produz lá também. A gente tem três estandes da cooperativa, da associação. Tem a estande do pessoal do Alta Floresta também, que é o povo do Pari. A Arara, a gente tem a Arara também tem o estande lá. Montou algumas etnias ali, então. A gente tem cada estande lá com os seus produtos específicos lá para demonstrar. É a primeira vez que vocês estão expondo aí, você já falou, né? Primeira vez, né? Sim, é a primeira vez. Beleza. Parabéns pelo trabalho de vocês da Cooper Vecala. Parabéns, povo gavião e a junção lá das associações por esse trabalho que vocês montaram aqui. Eu tenho certeza que em breve, com apoio, você até falou do juiz, o doutor Max, que tem um trabalho legal com vocês também. Daqui a pouco a gente vai conversar com ele e é um trabalho fantástico que vocês fazem lá. Não é fácil trazer esse produto, 60 quilômetros, né? Trazer, ter mercado aqui, produto vocês têm, matéria-prima vocês têm lá. Essa dificuldade eu tenho certeza que em algum momento, né? Galgando degraus aí, vocês vão conseguir sim colocar esse produto, que é uma grande batalha. Tem algumas etnias aqui mesmo em Rondônia que já estão conseguindo levar alguma coisa para fora do país, né? Mas são situações diferentes, né? E eu tenho certeza que em algum momento essa batalha, essa luta aí que é de vocês, a do povo lá, certamente vai chegar longe com esse produto, com a matéria-prima que vocês têm em grande abundância na floresta lá. Prazer em falar contigo. Obrigado, meu amigo. Só queria comunicar aos ouvintes e para visitar nossos malocas, ver o nosso produto e está convidado a todo mundo e pode entrar, pode falar com os, é, comigo mesmo ou com outras lideranças ali que estão presentes ali no espaço, espaço indígena maloca. Obrigado. Beleza, conversei, conversei com o José Palá Gavião da cooperativa Cooper Vecala do povo Gavião, presente aqui na décima Rural Show, Rondônia Rural Show Internacional. Então, daqui a pouco nós voltamos. Careca, mano.